Marcelo, este tem sido um problema aqui, não só em Manoel de Moraes, como vemos lá no Arranchadouro, na Praça Coronel Braz. O governo manda dinheiro para esse tipo de empreendimento na esperança do município promover ações, programas, atividades que possam dar a esse tipo de equipamento uma funcionalidade adequada. Temos como compromisso de estarmos oferecendo profissionais na área de fisioterapia e de educação física para estarem promovendo esse tipo de atividade de forma programada, atendendo crianças, jovens, adultos, idosos e mulheres de um modo em geral. E a população brasileira, como um todo, vem envelhecendo. Esse envelhecimento requer esses cuidados, essas idades físicas. Então, você reativar esse projeto, trazendo para as casas de profissionais, vai trazer um ganho muito grande para a comunidade de Manoel de Moraes. Dia 6 de outubro, prefeito Nestor Lopes, vice-prefeito Marcelo Lima, número 23.